Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Os Simpsons nos divertiram muito com seus vários episódios e temporadas, sempre mostrando os vícios da sociedade e deixando os fãs intrigados com suas supostas previsões. Muitos episódios foram tão pontuais que se tornaram lendas urbanas. Quem não se lembrou do episódio Bate para o Futuro, onde Lisa Simpson se elege presidente dos Estados Unidos logo após o mandato de Donald Trump, afirmando que herdou uma grande dívida e que o país estava quebrado. Como sabem, herdamos um orçamento bem ruim do presidente Trump. Como está a situação, secretário Milhouse? Estamos falidos. O país está falido? Como é possível? Bom, claro que não sabemos ainda como será o fim do mandato de Trump, mas o que intriga é que o episódio foi exibido no ano de 2000 e Trump só anunciou sua candidatura em 2015, se tornando presidente em 2017. Outro episódio que intrigou principalmente os brasileiros foi um da 25ª temporada, onde Homer Simpson é convidado para habitar a final da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha. A Alemanha vence, mas por 2 a 0 e não 7 a 1. E com a Alemanha vencendo por 2 a 0 e uma inédita demonstração de honestidade e persistência do árbitro, Homer Simpson. Eu nunca vi os brasileiros tão deprimidos assim. A seleção canarinho conta ainda com um craque, chamado Eldivo. Faz a linha cai-cai e se contunde, desfocando o time. Agora parece que o coronavírus e o recente ataque de vespas assassinas nos Estados Unidos podem entrar nessa lista. Se você ainda não ouviu sobre essas tais vespas monstruosas, clique no card logo acima para entender melhor. Bom, uns dias atrás, um usuário do Twitter chamou atenção para uma cena em que a população de Springfield está assustada com uma doença. Cura! Queremos uma cura! Oh! Ha, ha, ha! A única cura é descansar e cama. Qualquer coisa que eu desse seria apenas um placebo. Os moradores de Springfield resolvem então que a solução é achar esse placebo. Ao derrubarem um caminhão, liberam abelhas assassinas que estavam numa caixa. É claro que a doença no caso e a reação a ela não são semelhantes ao coronavírus. Mas o que intriga nesse capítulo é a combinação que acontece entre uma doença e o ataque dos insetos perigosos. Seria apenas uma coincidência? Já no episódio da quarta temporada, em 1993, nos mostra como Springfield sofre com uma epidemia asiática. O 401 está girando, 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 girando. Cuidado quem estiver em paz que eu vou vomitar. Ocorre que no episódio, um dos funcionários de uma empresa de empacotamento no Japão tosse dentro de uma caixa e logo em seguida o fecha, lacrando o vírus lá dentro. O nome é Simpson, 742, Evergreen, terraca, Springfield, Estados Unidos. Por favor, não fale ao suplevisor que eu estou com um clipe, viu? Estou trabalhando com bacia quebrada. Aquele semana, viu? Quando Homer, do outro lado do mundo, recebe o pacote e abre, é infectado instantaneamente. Isso acontece também com o diretor Skinner, que também recebe um pacote e é infectado na hora. Na sequência, vários personagens são infectados, como as irmãs de Marge, o policial e, por fim, a cidade inteira infectada com o fictício vírus de Osaka. A pavorosa gripe de Osaka atingiu Springfield e já tem mais de 300 casos confirmados. Enfim, segundo várias pessoas, incluindo os criadores da série, as previsões dos Simpsons podem ser divididas em quatro partes. A primeira são as coisas forçadas, nos quais as pessoas relacionam acontecimentos dos capítulos com eventos reais, que acontecem depois da transmissão. A segunda são as obviedades, como, por exemplo, o capítulo em que os Simpsons disseram que o governo espiona os cidadãos, isso com inteligência artificial e novas tecnologias. Em terceiro, são as profecias falsas, como aquela onde Donald Trump aparece no funeral. Esta cena, na verdade, nunca foi transmitida na série. Em quarto lugar, são as profecias reais, mesmo sem querer. Mas, como é que eles fazem isso? Segundo seus criadores, tudo é feito de uma forma muito simples. Eles imaginam coisas malucas que podem acontecer no futuro. E entre essas coisas malucas, algumas acontecem de verdade, mostrando assim que a vida imita arte. Mas qual a real mensagem que os Simpsons quiseram passar com o capítulo Vírus de Osaka? De uma forma bem simples, eles nos mostraram que o mundo hoje está muito conectado, provando que uma pessoa infectada pode propagar um vírus até o outro lado do mundo. E assim surge uma pandemia. E vocês, acreditam nas previsões dos Simpsons? Deixe nos comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto